vejo então pessoal que aqui então eu errei aqui se eu colocar 5 né ele está errando aqui certo então eu tenho que fazer com que o total é que receba certo então fechar aqui então tem que fazer com que este campo aqui que é o aqui então que é o o saída pai total parcelas total parcelas então vamos corrigir lá é valor valor não é valor da parcela é pai total de parcelas aqui é total de parcelas a este cara aqui que vai receber o número número parcelas vezes o valor parcela agora acho que está certo então vamos lá então aqui dois tá duzentos quatrocentos vou mudar aqui para 300 a lá 600 vamos aqui para cinco parcelas ó mil e meio ou seja está funcionando perfeitamente essa partezinha aqui tá ok isso aqui então se vieram se eu colocar aqui 30 reais calculou 150 então isso aqui já está funcionando perfeitamente então então pessoal tenta entender o que a gente vai fazer aqui agora olha raciocínico meio aqui por exemplo se eu estou aqui por exemplo coloquei o número parcela 5 tá 30 quando eu sair quando eu sair desse desse valor de parcela e eu já tenho na parcela então quero que ele gere automaticamente cinco parcelas aqui ok já gere cinco parcelas tá e e coloque então parcela 1 por 0 2 por 0 3 por 0 4 por 0 5 coloque o valor parcela e já gere também as datas de vencimento tudo automaticamente está ok então se vocês pensarem comigo que estão ver o seguinte é bom e mas isso eu só posso fazer se eu tiver inserindo uma nota fiscal opa inserir uma nota fiscal né coloquei aqui tá tudo bem tá coloquei número parcelas aqui dois a a 300 reais calculou seiscentos opa aqui sim agora neste momento ele deveria gerar aqui estas parcelas concordam comigo pessoal tá então apenas se eu estiver inserindo ou então se eu não tiver nenhuma nota fiscal aqui dentro nenhum uma parcela aqui dentro tá ok então só nesse momento que eu devo fazer deixa cancelar ok porque eu não tenho nada certo então como é que a gente vai fazer pessoal isso aqui então você sabe apenas quando eu tiver em modo de inserção esse cara eu vou gerar todas as minhas parcelas vão fechar aqui então pessoal seguinte quando eu saí do meu parcela vejo que agora nesse momento ele já está vinculado a não existe a esse carinha aqui ó já está vinculado a esse carinha aqui ó já está vinculado a ele tá ok então na verdade a gente vai tirar isso aqui vamos tirar isso daqui tá deixa que nós tira opa onde é que eu tô aqui tiramos esse cara aqui não tem nada não existe então vamos chamar aquele lá que é o db edit 6 se não me engano como é que é o nome do cara lá peraí a clara que aqui eu não uso ponto clique porque eu não é um clique de um botão certo então olha só já vou aproveitar já vou ensinar isso aqui pra vocês agora coisa que eu já ensinei no outro dvd tá mas se eu quero que ele executa então o que tem aqui dentro desse db edit 6 então eu vou selecionar isso aqui db edit 6 dá um ctrl c ctrl v e aqui eu coloco sender ou seja execute então este método aqui então vamos executar só pra vocês verem que já está funcionando tá ok olha aqui ó então se eu colocar aqui qualquer coisa aqui 33 ó 165 ou seja ele executou o que tinha lá através desse sender tá ok então agora estou livre pra mim implementar agora aquele processo automático bom como o que eu vou explicar agora não vai dar tempo né só faltam mais uns 4 minutos eu vou inserar essa aula por aqui para que a próxima aula eu consiga ir de repente conseguir até o final ou quase até o final tá ok então aqui é uma parte muito importante para que a gente consiga então gerar automaticamente essas parcelas aqui a data de vencimento e tudo mais tá ok então até a próxima aula tchau